As guarnições de serviço da Brigada Militar foram informadas pelo setor de inteligência que um indivíduo estaria deslocando até o local para entregar drogas no bairro industrial. Chegando no local, foi abordado um usuário com duas petecas de cocaína saindo de uma casa. Ao chegar na casa, um meliante tentou fugir correndo e largou parte do material apreendido no chão. Em revista pessoal, foi localizado crack e cocaína, a qual ele estava sentado em cima. Com os adolescentes, foi encontrado drogas e dinheiro. Na casa, foi localizado mais drogas, uma balança de precisão e um estojo de 38.